Bom, antes de começar esse vídeo, eu queria fazer um desabafo. Agora são... Eu tô sem meu relógio, mas são 1h30 da manhã. E assim, eu já fiz 1, 2, 3, 4, sei lá quantos vídeos eu já gravei e não deu certo. Então eu espero que agora dê certo. Só isso mesmo. E aí galera, tudo bem? Bom, eu tô aqui pra falar um pouquinho com vocês hoje sobre fotografia. Como vocês podem perceber, eu tô aqui com a minha câmera. Então hoje eu escolhi o celular pra me gravar, pra eu conseguir mostrar pra vocês a minha câmera. Eu queria já começar esse vídeo falando pra você que se você ainda não me conhece, em algum lugar aqui da tela vai estar aparecendo pra você aí o card. Não, o card? Meu Deus, não é card. Enfim, vai estar aparecendo um vídeo aqui sobre mim, quando eu falo um pouquinho sobre o que eu venho a abordar aqui no canal. E aqui no outro canto da tela vai aparecer um botãozinho com a minha foto. Aí você clica e se inscreve, tá bom? Já ativa o sininho e comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo e dá o seu like pra dar aquela ajuda, né? Bom, pessoal, eu comecei na fotografia mais ou menos em 2017. Eu comecei a tirar foto mesmo que eu consegui adquirir essa câmera. Mas antes disso, eu sempre gostava de tirar foto. Então eu tinha o celular e eu tirava foto, tipo assim, do céu, de paisagem. Sempre fui muito fã de tirar foto. E eu não sei, assim, tipo, falar pra vocês. Nossa, de onde saiu essa paixão pela fotografia? Foi uma coisa muito natural, sabe? Foi uma coisa de, tipo, começar a fazer, começar a gostar, começar a se envolver com aquilo. E assim eu fui me desenvolvendo na fotografia. Bom, uma amiga minha, a Val, se você estiver vendo esse vídeo, Val, um beijo pra você. Ela é a que me ajudou um pouquinho no começo, porque eu não manjava nada de foto. Ela, às vezes, não me emprestava a câmera dela, assim, e eu me sentia maravilhado. As fotos, gente, saiam uma bosta. Mas eu achava que tava ótimo. E pra mim era incrível ter aquele contato, assim, sabe? Pegar, aí eu ligava, assim, e eu clicava, tirava a foto e falava, nossa, que foto. Mas tava tremida, tava horrível. Mas, então, aí ela foi me ajudando nesse processo. Ela chegou a me emprestar, algumas vezes, uma outra câmera dela, mais antiga. E foi me ajudando muito. E aí, depois, eu comecei a andar com os meus próprios pés, né? Comecei a ver bastante vídeo no YouTube. Comecei a ver um monte de artigo. Estudei bastante. E depois que eu adquiri essa câmera, eu comecei a treinar com ela. Então, eu tirava foto de tudo. Tirava foto das folhinhas do quem tava aqui de casa. Tirei muita foto de graça das minhas amigas. Pra treinar, pra criar meu portfólio mesmo. Então, foi muito bom esse tempo que eu tive de conhecimento com a câmera. Porque a teoria, gente, ela ajuda muito, sabe? Mas a prática é que realmente vai fazer você ser um ótimo fotógrafo. E claro que eu tô muito distante daquilo que eu pretendo ainda alcançar na fotografia. Mas é um hobby que eu gosto muito. Eu não sei se eu pretendo seguir como carreira oficial, tipo, o primeiro emprego, assim. Mas, eu gosto muito. Já fiz alguns trabalhos. Já fiz alguns ensaios, né? E, inclusive, se você ainda não segue a minha página de fotografia no meu Instagram, segue agora, para o que você tá fazendo, para de assistir esse vídeo, vai lá na página e me segue, tá bom? Eu vou deixar o user aqui no vídeo, mas na descrição do vídeo tem o link pra você ir pra lá. Então, me segue, vê lá, vê o que você acha das fotos, comenta aqui embaixo também se você acha que as fotos de lá estão boas, o que tem pra melhorar. E é isso, a gente vai evoluindo junto. Bom, eu queria dizer pra vocês que a fotografia, pra mim, ela é uma arte, sabe? Ela é o meu método de me expressar, é o método em que eu me expresso. O meu jeito de ver o mundo, sabe? Uma edição mais fria, uma edição mais quente, sabe? Aquilo, esses elementos, eles vão formando a minha visão que eu tenho de mundo. E eu acho que o que é lindo é uma fotografia que não tem muito certo ou errado, sabe? Cada um tem o seu estilo de fotografia. Então, pode ser que você tenha um estilo de fotografia mais vivo, mais, sabe? Mais quente, e eu tenho um estilo de fotografia mais frio. E isso não significa que tá errado, entendeu? Cada um tem a sua personalidade, a sua identidade visual, entendeu? Tipo, o seu jeito de focar. Talvez você goste de uma foto mais analógica, ou de uma mais digital, entendeu? Mas dá pra ter essa comunicação na fotografia de uma forma incrível. E bom, eu queria dizer pra vocês que não foi nada fácil, assim. Eu já errei muito, já tive muita foto ruim. Hoje eu ainda tenho fotos ruins. Às vezes acabo tirando uma foto que, tipo assim, o cliente não gosta. Ou então que eu mesmo não gosto. Mas é sempre que tá evoluindo, sempre que tá estudando, sempre que tá treinando. E eu pretendo aqui trazer no canal dicas de edição rápida, dicas de como manipular certa foto, de certo ângulo pra tirar foto também. Eu peço que vocês mandem sugestão de vídeo aqui nos comentários mesmo. Ou então lá no meu Instagram de fotografia, que eu vou trazer aqui pra vocês. Me deem ideias de vídeo que vocês gostariam de ver. Infelizmente agora com a quarentena, eu não vou conseguir sair na rua e fazer várias ideias que eu já tinha planejado, né? Mas quando passar tudo isso, a gente vai fazer umas coisas bem legais. Então fica aqui comigo. E é isso, tá bom? Depois eu também pretendo falar um pouquinho sobre as lentes, sobre a minha própria câmera. E mostrar um pouquinho pra vocês como que funciona tudo isso. Como que é o meu processo de criação. Como que é a minha edição. Então é isso, esse vídeo foi só pra abrir mesmo. Pra mostrar pra vocês um pouquinho como que começou a minha história com a fotografia. E eu queria dizer pra vocês que se você tem um sonho de ser um fotógrafo, ou então se você gosta de tirar foto por hobby, assim como eu que só gostava de tirar foto no celular, não desista. Não desista, tá bom? Eu sei que às vezes é difícil, eu mesmo não tenho o equipamento que eu quero ainda, mas você nunca pode desistir, você nunca pode parar. Então o meu conselho pra você é esse. Em breve virei aí com mais vídeos sobre fotografia. E é isso, se você tem alguma sugestão, se você tem alguma crítica que você gostaria de fazer construtiva, coloca aqui nos comentários que eu vou responder cada um de vocês. E é isso, beijo!